E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí. O que o Messi falou em resposta ao Mbappé, né? Que deu uma declaração há dois anos atrás, falando que o futebol sul-americano não estava tão avançado quanto ao futebol europeu, né? Então vamos dar uma olhada aí nessa polêmica que teve e a resposta também do Messi só depois de dois anos. E o Messi mandou um recado para o Mbappé aí na entrevista na TV Argentina. E os argentinos também debateram esse tema. Vamos ver como que foi tudo isso. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e a nós galera. Mas antes, vamos dar uma olhada aí na entrevista do Mbappé, relembrar aí o que ele falou, né? Sobre a comparação do futebol sul-americano com o futebol europeu. Bora pro vídeo, rapaziada. Nós falamos da Copa do Mundo, isso é muito importante. Diz-me, quais são para você as 5 seleções favoritas? Ah, ele tem a França, já. Eu acho que o Brasil, o Brasil é uma boa equipe. Depois, tem muitas equipes europeias também. Porque o avante que temos nós, os europeus, é que nós sempre jogamos entre nós. E nós temos jogos de alto nível. Como por exemplo, na Liga, nós temos jogos de alto nível todo o tempo. Então, quando chegamos à a Copa do Mundo, nós estamos prontos. Nós estamos prontos. O Brasil e a Argentina, eles não estão a esse nível lá. Na América do Sul, o futebol é possível avançar com a Europa. Então, é por isso que os últimos golpes do mundo, quando vocês veem, são os europeus que ganham. Essa foi a fala aí do Mbappé na época, falando aí. Na América do Sul, em geral, o futebol não era tão avançado quanto na Europa. Girou bastante polêmica por dias, essa fala dele. E só agora o Messi respondeu, né? Então, vamos dar uma olhada no que o Messi falou. Bora para o vídeo, rapaziada. Há alguns dias, o Mbappé disse que a Eurocopa era mais difícil que o Mundial. O que você acha? Você passaram 4 europeus no Mundial. Bom, também havia dito que os equipos sudamericanos não tinham, não me lembro, o que disse antes do Mundial. Sim, que não tinha a competência argentina e o Brasil que tinha eles. Mas, bom, cada um lhe dá importância à competição que jogam. Obviamente, a Eurocopa é uma competição importantíssima onde estão os melhores, mas, bom, está deixando afuera a Argentina, 3x campeões do mundo, Brasil, 5x campeões do mundo, Uruguai, 2x campeões do mundo. Há muitos campeões do mundo afuera, como pode dizer, que é o mais difícil, não? No Mundial estão os melhores, estão todos os campeões do mundo, generalmente, e acho que por algo todos querem ser campeões do mundo. E agora vem um debate argentino em relação às falas polêmicas aí do Mbappé e a resposta do Messi. Bora dê uma olhada aí. Não, 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 não o revólio, similar coisa. Não fazemos escalonetismo. Não fazemos escalonetismo a nós. Me Si tem a opinião e Mbappé tem a sua. o Mbappé jogou dois finales dois finales, 23 anos de Mbappé mas não se discute a carrera de Mbappé mas um pouquinho, mas um pouquinho jogou dois finales, o qual lhe dá absoluta propriedade para dizer o que quer sobre o tema e tem uma opinião, acho que hoje saiu não sei se Tebas, Javier Tebas o presidente da Liga saiu e disse algo parecido eu não estou de acordo com o que disse Mbappé mas não o condenaria mas não está de acordo para mim a resposta de Messi foi perfeita porque lhe respondeu com respeito con respeito, claro com respeito, lhe respondeu cada um pondera a competencia que vai jogar, mas lhe respondeu com hechos igual Messi lhe mostrou os dentes e as copas porque rapidamente cita a frase anterior cita a frase anterior e depois lhe replica com as copas do mundo mas também, por suposto que Mbappé pode dizer o que quer mas não tem sustento porque a Eurocopa que é? o Mundial, se a Argentina, Brasil e Uruguai con o qual, já está por uma questão de denunciación é mais fácil a Eurocopa que o Mundial ou menos difícil na Copa América também podemos dizer que falta a Itália a Itália a Itália bueno, nós também a verdade que eu o primeiro que te rescato é o que dijiste vos arranca diciéndole bueno, já antes havia dito aquello como que não gostou lhe mostrou os dentes e depois lhe contestou con hechos concretos e estou totalmente de acordo são duas coisas distintas uma analisar que aparte permite ver a este outro Messi que vem desde o 2021 que é sendo um Messi que fala de outra maneira com uma madurez com uma contundência tremenda desde aquela famosa arenga no Maracanã que é o primeiro que vimos de ele, de esse aspecto isso é uma coisa agora, permítame porque se disse aqui que é uma pavada o outro ou que não tem sustento mas parece uma barbaridade é o primeiro que estou dizendo agora te lo digo agora te lo digo mas parece que justamente o fato de que se alguém está minimizando uma competência que jamais em que jamais compitiu se entende que tem uma segunda intenção mas está dizendo alguém que foi campeão muito jovem que chegou ao final da outra e foi o gran protagonista foi o gran artista foi o gran artista de que essa é a descrição agora está de sustento está de sustento está de sustento e você também e o último e o último é o último é o mesmo o que dijo Mbappé é muito parecido o que disse no passe é o que nós dizemos aqui muitas vezes em Sudamérica que dizemos é mais difícil é mais difícil e damos razões pode ser contra gobrado não sei onde e assim como aceitar discutir e lhe dar validez a o que disse Mbappé deixa que alguém diga que a Libertadores é muito difícil também porque é fácil eu falei de Mbappé é o que disse que era uma pavada Mbappé hoje por hoje é o melhor jogador do mundo sem nenhuma dúvida por supuesto é bárbaro para dizer o que tem a cara de dizer le doi valor le doi identidade e tem recontra chapa simplesmente o discuto por o hecho puntual e absolutamente visible de que le faltan argumentos porque como vai ser como vai ser porque Mbappé é o melhor jogador do mundo que vale porque Mbappé é o melhor jogador do mundo que está jugando a otra liga que es melhor o que se va Messi o que se va a hacer eso pero Mbappé no está bueno para vos que sea el que vos quieras pero Mbappé no estoy de acuerdo porque Almanacar dijo que en Barbe no 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 estoy de acuerdo hasta el día que se retire Mbappé te lo digo con un hecho concreto ahora van a entregar cuando llegue cuando llegue ahí está lo que dice Oscar es la clave cuando llegue el momento de dar el Balón de Oro y el de Best los dos premios que se entregan y a ver si vos decís el mejor y habrá que hacer un premio especial para Messi que es histórica claro hay que sacarlo pero seguramente no sé hoy lo ganaría Vinicius por decir Messi se despidió en la última entrega de premios esa es la discusión Messi está en otro lugar está en otro lugar él le dijo esto se salió él no es que lo hizo salió campeón del mundo y se fue chau se acabó entonces lo que hay del mundo del fútbol del mundo competitivo de la Champions yo creo coincido con Mbappé yo creo que es el mejor está ahí para mí Mbappé es mejor que Vinicius no cerré no cerré no tiene sustento pensar que la Eurocopa puede ser más difícil sin Argentina sin Brasil y sin Uruguay con la cantidad de títulos con el fútbol que se juega en Sudamérica que es recontra considerable y no tengo ninguna duda competitiva con el de Europa ninguna duda falta enfrentarlo ustedes dicen a veces falta enfrentarlo te voy a decir algo vos preferís jugar contra Francia o contra Uruguay la Copa yo contra Francia vos preferís jugar contra Francia ustedes prefieren jugar contra Francia o contra Uruguay eso aplica pero ese argumento aplica a lo que dice Mbappé ¿por qué? porque es más difícil jugar contra Uruguay contra y porque no las manias pero él dice lo mismo Dani no pero en el Mundial juega Francia y Uruguay jugar contra Alemania no está bien yo estoy dando el otro argumento de por qué es difícil no está diciendo eso bueno si vemos la declaración de nuevo dice nos conocemos mucho jugamos todo el tiempo pero él está diciendo que es mucho más difícil jugar aquella competencia que está y para los de acá nos conocemos el argumento ese mismo Manu la Eurocopa que la Copa América claro yo te digo la Copa América hasta que vino Basile que nos dijo no le dábamos bola no le dábamos bola Bilardo la usaba como un sí Bilardo no era importante Bilardo probaba jugadores ahora vamos no le daba llegaba la Copa América sí me acuerdo la Argentina no le daba a Basile sí Basile y las ganó ahora sí y te hay rapaziada comente que se achou dessa fala e dessa respuesta do Messi ao Mbappé se você concorda com o Messi eu también concordo obvio porque los europeos siempre son colocados como los mejores del mundo pero no final son jugadores brasileños sul-americanos que son los más vendidos más caros del mundo y siempre son protagonistas en Europa en el fútbol europeo no es toque el Messi es el mejor del mundo el mayor del mundo es el Pelé que es sul-americano entre otros jugadores también recentemente también Argentina ganó una copa del mundo encima de la Francia calando Mbappé y después de eso Mbappé nunca más habló nada en relación al fútbol sul-americano y europeo entonces comenten que se achou das declaraciones del Mbappé en la época será que el día mudó de pensamiento después que perdieron la Copa del Mundo para la Argentina para una selección sul-americana y el Messi ahora desabafó y hablar en respuesta al Mbappé los dos que jugaron junto en el PSG y hubo varias polémicas entre ellos que salieron en la media con el Neymar junto entonces comenten que se achó de eso de eso de su like y se suscriban en el canal tamo junto valeu hasta el próximo vídeo valeu